Fala meus sonhadores, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Bom, eu tô bem, tô naquela correria de sempre, planejando tudo aqui o quanto antes pra gente partir pro Brasil com tranquilidade, porque a viagem é longa. Teve uma viagem que a gente fez aqui com um clube de 10 horas, sabe? Eu me senti indo pro Brasil, cheguei até a comentar com vários jogadores lá Pô, parece que eu tô chegando no Brasil! E não, a gente tava viajando só pra jogar, são curiosidades aqui da Rússia. E aí, o que a gente vai fazer agora? Comprar dramim. Pra quê, dramim? Pra beber, porque a Lara enjoa um pouco, assim, quando tá em carro. Então, eu acho que em Samalhota... Tá bonita hoje, hein? Obrigada! Bem-vindo! Pele boa, né? Assim, renovada. Olha o estilo da garota! Ai, gente, eu não vejo a hora de chegar no Brasil pra arrumar meu cabelo, viu? Porque tá uó! Sonhadores, outra coisa! O frio chegou aqui! Aí, ainda bem que a gente tá embora antes do frio chegar, né, vida? Nossa, graças a Deus! Minha pele tá conservada, né? Isso era bom! Na verdade, não chegou aquele friozão que a gente tá acostumado, mas... Não, tamo no outono ainda! Tamo no outono, né? Eu invado o seu canal, não deixo ninguém falar. Eu sou pior que o Faustão. Não, mas... Olha, como é que tá o clima aí no Brasil? Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Quantos graus tá na sua cidade? Tá calor aí ou tá frio? Bom, a Cris foi ali dentro comprar a Dramin, comprar mais algumas coisas ali pra gente carregar dentro do avião. E aí, comprou? Comprei. O tal, deixa eu tocar muita olheira. Os viadores não merecem ver essa cara minha. E aí, deu certo? Eu comprei as máscaras, dois pacotinhos. O Dramin não tem, que é pra dormir, mas ela deu isso aqui. Isso aqui é uma pulseira que coloca nos bebês pra que eles fiquem calmos. Eu também posso tomar isso? Não, isso aqui não é pra tomar. É uma pulseira para o bebê. Dormir na viagem, ó. Travel Dream. Mas ela pode tomar isso pela idade? Não é tomar. É o quê? Pulseira. É uma pulseira. Ah, uma pulseira. É, que coloca e o bebê acalma e dorme. Eu posso levar um kit desse com 10? Você quer que eu filme? Já tá rec. Olha as coisas que essa mulher vai fazer eu passar. Sobe porque é bonito lá em cima pra gente gravar pros meninos. Tá arrebentei o pé da Nica aqui. Meu Deus. Olha o que menino do céu. Força, menino. Ó, tá bonita a pantua, hein? Fiseira. Nossa, que bonita aqui. Sonhadores, olha só. Estamos aqui no terceiro andar aqui do local pra tomar um cafezinho. Bem aqui na frente, tá o zoológico da cidade. Infelizmente vai ficar pra próxima, né? Porque agora a gente tá indo embora, né, filha? E aí, cadê o café? Eu não fui com máscara. A moça não me vendeu, não. Não acredito. Falou máscara, eu falei nieto máscara. Ela falou nieto vadá. Dormi e perdi. Essa é uma das ruas principais aqui da cidade de Kaliningrado. E aqui é onde a gente tá sentado aqui, tranquilão, tomando um café de lei. Quando eu cheguei na Rússia, esse hotel foi o primeiro que eu fiquei, quando eu cheguei aqui em Kaliningrado. Fala meus craques, bom dia. Bom, iniciando aqui, talvez, o meu último dia aqui na Rússia. Hoje a gente já vai fazer os preparativos pra despedida. Passagem já tá comprada, já tá tudo certo. A gente vai começar os preparativos pra ir embora. Talvez eu vou dar a minha última corrida aqui na pista de atletismo. E vou fechar minha conta no banco hoje. E depois, vamos que vamos pro Brasil. Tá frio hoje aqui. Coincidência, né? A Rússia é um país frio. Desde quando eu cheguei, eu acostumei com esse frio. Então, acho que eu vou sentir um pouco de falta desse friozinho gostoso aqui da Rússia. Sei que no Brasil tá um calor danado. Chegar no Brasil, a gente recomeça aí essa aventura. Dá uma corrida aqui de mais ou menos uns 30 minutos. Só pra completar. Bom, rapaziada, finalizei aqui minha corrida. 23 minutos de corrida. Bati 5 quilômetros. Média razoável. Não baixei tanto o ritmo. Mantia a regularidade da corrida. Depende do nível que eu quero, a intensidade que eu quero correr. Hoje eu corri bem regular. Não com tanta amplitude nos movimentos. Mas sim só pra manter a passada e bater os 5 quilômetros. Esse era o meu objetivo. Agora eu vou fazer os tradicionais core de 5 minutos. Depois, vou fazer ali alguns exercícios ali no parque. Tem umas barras e pronto. Fala meus craques. Concluímos tudo os afazeres. Tinha pra fazer agora na cidade. Já trocamos dinheiro. Já fomos no banco. Encerrei a minha conta. Agora tá tudo liberado. Acabamos de comprar uma malinha a mais. Nossa, haja mala, hein? Seis malas ao total a gente vai levar pro Brasil. Como é uma mudança, assim... Quatro anos aqui? Definitiva, né? De quatro anos, então faz parte. Agora é levar tudo isso pro Brasil. Pegar o voo e ir embora. Pelo menos aqui na cidade já tá tudo resolvido. Que era muito importante, né? Documentação ok. Malas ok. Banco, conta fechada. Só vamos. Só vamos. Vamos almoçar agora que estamos com fome, né? Beleza, vamos. Vamos pra casa agora. Sonhadores. Sonhadores, tá tudo terminado já. As malas tá tudo prontas, né filha? Tudo prontinho pra nossa viagem. E aí, você tá preparada pra viajar? Três aviões, dormir no aeroporto e tudo mais. Tá preparada? Vamos que vamos, né filha? É isso aí, sonhadores. Bom, esse vídeo foi pra mostrar pra vocês meus últimos detalhes aqui na cidade. Pra organizar tudo. Agora tá na hora da partida. E aí, tá tudo pronto? Aí eu sempre esqueço alguma coisa. Dessa vez não vou esquecer. Vai ficar com saudade da casa, da cidade, e aí? Não. Não? Não. Você tá com mais saudade do povo. De casa, né? É uma nova etapa. A gente fica com o coração assim, um pouquinho. Sabe aquele friozinho na barriga de borboletinha, de nova etapa, de novas coisas na vida? Gente, é porque senão eu continuo falando que duas horas perde o voo e eu continuo. Eu vou no mercado ainda comprar mais alguma coisinha? Pra despedir do mercado? Sonhadores, então é isso. Vou me despedir por aqui. Eu pretendo começar um outro vídeo. A gente indo pra viagem, chegando lá no Brasil. Porque eu acho que esse vídeo vai ser legal. Então é isso, meus sonhadores. Último vídeo aqui em Kaliningrado, na cidade. Foi bom ter passado todo esse tempo aqui. Né, filha? Nossa filha nasceu aqui na Rússia. Tá grandona. Isso aí, nova etapa agora no Brasilzão. Vamos que vamos. Tamo junto. Hashtag Boa Estrelato. Hashtag Boa Evolução. Pra cima é o caminho, o foco, força e fé. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, fui!